Ela está super tratada, porque fui formada de mim e foi assim, eu nunca achei que ia estar com o microfone na mão no corpo da Eliana, achei que ia estar muito gostoso, estou feliz, de verdade estou achando uma experiência incrível, estou me sentindo abençoada por essa oportunidade. Estamos indo agora para uma experiência, uma experiência incrível, dessa vez não é com a Eliana, mas com a Patrícia, será que ela topa? Hora é hora, hein? Ei, papi! Ei, minha culpada! Aqui é a primeira vez que eu vou apresentar o programa com a Patéia, então boa tarde a todos vocês, é um prazer imenso estar aqui, que Deus nos abençoe e que possa fazer dessa tarde de vocês uma grande alegria mesmo, tá? Um beijo para todos vocês. Vai, 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 vai! O que você fez com a Eliana, lembra? O teu pé vai ser esse aqui, ó. Boa tarde, Brasil, eu sou o Jimmy Keer. Fala, aqui que você vai rolar. Boa tarde, Brasil, eu sou o Jimmy Keer e vim para a bala, chega a hora! Eu sou demais, a equipe incrível me acolheu com o maior carinho, mas é uma resposta, apresentar não é fácil não, viu? Não é mais fácil cantar, mas foi muito bom, valeu! Vai assistir Tim Maia, vale tudo musical. Por enquanto no Rio de Janeiro, mas já já em São Paulo e em todo o Brasil. Obrigado pelo carinho, gente. Valeu, até a próxima! E saia de meu filho! E aí eu falei com você, Patrícia! E aí eu falei com você, Raul! E aí? Já, já, não sai daí. Já, já, não sai daí. Estamos de volta com o programa Eliana. Valeu, gente, obrigada por tudo. Obrigada, Léo! Obrigada por tudo, gente, adorei, eu me diverti pra caramba, aprendi muito e espero ver vocês em breve. Beijos! A gente só tá posicionando a câmera e já vai, viu? Eu quase dormi aqui, pô! Eu saí daqui dez horas ontem. É, eu saí tarde daqui, viu? É com a parte aqui, se você quer brincar, é com a parte lá. Se você quer sorrir e brincar, os patrícia faz a dar. Se você quer sorrir, é com a parte aqui, se você quer brincar, é com a parte lá. Valeu, gente! A gente só fez gravar uma saída de medo de informar. Obrigada por estar tirando a tafra, é ótimo, obrigado a todos. Tchau, gente, obrigada, até mais de vocês. Obrigada, beijo. Beijo, Liana! Bota lá. Obrigado, muito obrigado. Ah, eu tiro uma foto! Vai, pode fazer isso.